Tem um cara de Craver por aí, viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô passando mal, velho. Eu tô passando mal. E aí, família? Queima de luta aqui, mano. A gente não luta. Clima de luta aqui, mano. Aqui a gente não fala mais nada. Ei, essas duas partidas pra gente brincar? Eu tô agredindo. Partiu, pô. Dá pra fazer 3x2, mano. A gente tá em esperança, mano. Não, separa o Frasio e o Lois. Não, agora deixa assim. Não, não. Não. Que isso, pô. Que isso, cara? Pô, tanto é brincadeira, pô. É isso. Você é brincadeira? É. Não, porque a galera do chat aqui tá... Não, você chegou a entrar na sala do outro time durante uma gameplay? Você não entrou, né? Eu vou entrar. Eu vou entrar. Não, agora não adianta. Eles já ganharam. Agora ganharam. É verdade. Eles estão em calo como se fossem contra o mundo. Mano, o meu chat aqui, mano, tá dedurando os caras. Os caras estão jogando LGS de TDM, irmão. Você tá vendo que os caras estão dando de montada. Eu não consigo faitar com um sozinho, mano. Eu não consigo faitar com um sozinho, cara. Não tem jeito. Tão linda, não. Esse time aqui, ó. Esse aqui que é time. O Brasil, se tiver representatividade, é esse time aqui, ó. Vai pra cima, peitado, né? Praze, Lost, Sushimi, Lars, Brandinha e Wellkill. É esse daí, cara. Ah, então fechou. Pô, Fox, eu vou deixar sem graça agora, cara. Que isso, cara? Não, mas fechou, fechou. Vamos embora. Partiu ou partiu? Eu vou ouvir o que eles estão falando. Fechou? É, claro. Mesmo que seja difícil de ver. Não, o TDM, pelo menos, até perder não é legal. É. Pô, mas alguma coisa estava errada ali, porque eu tinha duas kills e o Pox tinha uma só. Mano, eu fiz dois caras de dano, quatro kills. Meu Deus. É? Você não consegue faitar com um sozinho deles. Não dá, porque não dá pra você matar, tá ligado? Eu dava 140, chegava quatro. Isso. Te matava. Eles quebram, eles voltam pra trás. Aí tem dois com eles. Tá sempre assim. Os caras tão lendários, irmão. Tão lendários. Eu só faço dano na beribinha. Se não acerto o tiro... Ô, tem hora que o negócio laga, mas dá um rollback, que volta uma hora pra trás, assim, a partida. E o seu otário foi morar nesse país aí? Ah, eu só tô chamando... O negócio é Brasil, irmão. Brasil aqui, sim. É um país de qualidade. Ó, não faço, não vou chorar, velho. Eu vim fazer esse país aqui. Ó, você tá com quanto tempo aí, já? Dez anos. Completou onze anos esse ano. E com proposta de casamento do Pox Games aí, né? Que isso, cara. É, eu tenho que casar comigo pra ter green card. Bora, time! Bora, 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 bora. Pra começar, velho. É aumentar o sofrimento, cara. Aumentar nossa grunia, hein? Chat, vamos fazer o seguinte. Qual que é o mapa aqui agora, mano? Agora a gente vai fazer uma tática, velho. Seguinte. Alguém vai de... Como chama mesmo? Da menina da barreira, da Sheila. Nossa. Vai ficar o seis dentro das barreiras. Aí, vamos ver, velho. Pô, você podia ter deixado liberado o Kaoskin. Nossa, é uma ult de Watson. É, os caras vão arrebentar a gente na granada, né? Não, ult de Watson não, né? Família, você sabe dizer se é uma luta off? Não sei, mano. Só no chat, eu falei que é uma luta off. Uma luta off? Você só falou que é uma luta off? Acho que não, acho que não tá, não. Tá, não. Tá, não. Ela só ficou a away um pouquinho ali, um minutinho ali. Mas aí, voltou. Olha lá, a Malou aí. Ah, tá aí, ó. Porque sim, eu tava parada. Porque senão ia dar mais que o preço. É, exatamente, Malou. Eu tava assim também, viu? Bora pra mim. Vai de rampa aqui mesmo? Não é que ela tava parada. O Davi que tava jogando, pô. Não, você acabou de vazar a informação do Black aí, cara. Não, mas eu vou falar pra ninguém não, pô. Aí, não, aí vazou a informação. Morre que morre. Vazou, nossa. Eu não vi que tava na sala ainda, não. Vambora, família. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ó, mandaram no meu chat aqui, velho, ó. A derrota a gente já tem. Agora é atrás da humilhação, hein, mano? É, e o meu chat é maravilhoso. Pô, vamos lá. A gente esfregou desse jeito. A gente tem que buscar mais. A gente tá rindo, mas a vontade é chorar, né, mano? Exatamente. A gente tá rindo, mas a vontade é chorar. É maior ainda. Não, vamos jogar cada um com o seu boneco mesmo. Agora eu vou jogar sério. Agora vai. Com o que é? É três, Humpert. Três, Humpert. Uma, Watson. Nós entra naquela casinha do meio ali, ó. Luta de Watson. Põe duas ult de Watson pra não correr o risco. Não, vai ser três a um agora. Confia. Eu confio, meu senhor. Confia, agora vai, agora vai. Ó, o Frazer já tá brincando, ó, Lau. Já foi de gibão, ó. Foi de gibão. Se vocês verem qualquer gibão, todo mundo foca no gibão. Senta a bala. A Mike é grande, né? Nossa, olha que dor de arma, mano. Isso aqui mata, mano. Vai cuidar a tristeza, velho. Aí acabou. Deixa eu ver se é um 9 em 9 aí, pô. Eu tô de L-Star Alternator. Eu peguei errado. Meu Deus, tem Sniper lá no fundo. Já me estourou aqui já, mas... Nossa! Não tem onde esconder, não. Eu acho que os caras estão querendo fazer. Meu Deus. Eu acho que ela não gosta de mim, não, mano. Eu acho que ela não gosta de mim, não, mano. Eu acho que ela não gosta de mim. Desculpa, lindo. Não é você, é eu. Esponso por Sheprass. Meu Deus, tem gente nas costas aqui, cara. Calma, moça. Ah, nunca é um sozinho, mano. Deixa eu fightar com um sozinho, pô. Ah, não é não. Nunca é um sozinho. Aqui é um jogo de time, beleza? É. Aí deu um tiro na Watt, você nem chegou. Três. Morri pra minha miribinha. Eu sou muito noob, mas... O importante é que você matou alguém, você matou a si mesmo. Já que eu não bato os anos, eu me bato, né? Isso é importante. Meu Deus, só tem cara nas costas também, ó. Tem cara aqui, Watt. Tá. Foi pro lado de lá. Olha! Jesus! Meu Deus! É muito nego! Boa, Pox! Não dá, mano. Não dá, mano. O que você acha que você vai fazer? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos, Tini. Bora, 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 bora! Porra, bota! Porra, bota! Porra, bota! Cadê esse Alves skills aí, gente? Cadê esse Alves skills aí, gente? Não dá, não dá, não dá, não dá. É muito legal. Não dá, não dá. É muito legal. O cara tá brincando comigo, mano. Sacanagem, velho. O Lost ta brincando comigo aqui agora Ele parou de atirar e ficou dançando na minha frente e eu não acertei um tiro Só com a baliza 400, 400 cara, 400 cara Porra que mais de 10 Sai pra lá, Fred Ah, esqueci, tem que mandar o Shodong aqui Meu Deus O inimigo é muito bom Uhul, temos um tiro Cai Vai lá Meu Deus Que isso? Desculpa, lindo É você É você É Gota Aqui vem o outro lado Bora, pimenta Ai meu Deus Eu já nasci em cima dos caras Eu já nasci em cima dos caras Tem um cara de Kramer ai Eu já nasci morrendo Tem um cara de Kramer por ai viu Tem um cara de Kramer Tem um cara de Kramer Tem um cara de Kramer O meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Essa cara é boa demais É sempre 10, cara, mano. Ai, meu Deus, eu tô morto. Bora, 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 bora. Vai, vai, dá bom. Dá pra virar, gente, dá pra virar. Tranquilo. Tá suave, tá suave. Acabou, acabou. É isso. GG, pô. Relaxa, pô. A gente pode mais, mano. Quanto que tá agora, hein? Tá quanto? Quatro. Quatro a... Estamos metendo um zero a quatro. Zero a quatro. Não, dá pra virar ainda, gente. A gente tem mais uma. Vou ter que ganhar pelo menos a última, de honra. Cadê o Alvin? Já morreu, o Alvin já foi de bala. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.